ERA ERA Para a melodia da história Somos a herança do sul Para a melodia da história Somos a herança do sul Para a melodia da história Somos a herança do sul Boa parceria Ele deu outro sentido Ao termo legenda pampiana Ele é um baluarte Da verdadeira cultura Terrunha gauchesca Uma referência De autenticidade Brasil afora E vem aqui No heranças do sul Trazer todo o seu chugrismo E nos dar a honra De acompanhá-lo Aqui no heranças do sul E para todo o Rio Grande O mestre Tio Nanato E aí Tchau! Abre, tega e tabaguala, num grunido baixo lento, vai teu ecos quatro vento, contra a pontinha de fronteira, artimanha missioneira, arisca que nem irara, boteia que nem quatera, numa fara galponeira. Tu presa em minhas munhecas, eu territócio crinuda, numa guinchada taluda, num vaneirão medezunho, o vento faz redemunho, no bufido do teu pole, e a China faz pouco mole, agarradita no puro. Olhem bem pra minha estampa, esta pequena estatura, sou cria de raça pura, não como mosca, sou ativo, por isso ainda tô vivo. Sou mau leite, boa prosa, só me plancho, um bem goza destas de perder o estrivo. A minha voz é um ferro chucro, na garganta do bezerro, acordo o guará no cerro, sou um trem de ferro apitando, sou uma larife gritando, num baile de colatada, retalhando o chão batido, no lambo da madrugada. Se um dia a morte me leva, me tombear de pavirada, flor pra traiçoeira aporeada, do rodeio do infinito. Te paleteio no grito, ginejando teu segredo, se eu não parar no teu lambo, tua crina levo nos dedos. Se eu não parar no teu lambo, tua crina levo nos dedos. Tio Nanato, aqui no Heranças do Sul. É uma satisfação tremenda. Já faz tempo que a gente tava querendo trazer essa legenda da música do Rio Grande pra cá, e hoje conseguimos alinhavar. Tio Nanato, como é que andam as histórias por aí? Muita viagem, Rio Grande afora, Brasil afora, como é que é? Mano, eu tive parado um pouco. Eu tinha parado, eu não ia gravar mais. Mas depois fiquei muito sozinho. Tu sabe que a gente que vive com o povo, a gente não consegue ficar sozinho. Isso não adianta. Isso é mesmo que a coisa, meu camarada, né? Se acostumar com o cavalo velho dele. Ele soltar bem a cavalo se ele tiver montado no cavalo velho dele, né? Então é assim que acontece. A gente que traz isso aí, na cabeça da gente, é a tal de música. Nossa galponeira, né? Nossa música galponeira. Eu gosto de tudo que é música. Agora, a minha cultura é essa. A nossa cultura. Entendeu? Então eu não posso abandonar a trincheira de Valde, né, mano? E o povo não quer também que o Tio Nanato nos abandone. O povo tava com saudade. Mas, Tio Nanato, eu gostei daquela conversa sobre a tua voz. Isso eu acho que é interessante as pessoas saberem. Porque a tua voz é universal. É universal, minha voz é universal. Funciona em qualquer tom. É, é porque eu fiquei sabendo quando eu perdi minha corda vocal primeira. A primeira. Um acidente de ônibus que eu vinha vindo do Mato Grosso. Né? Então tive um acidente... Ah, mas a gente não sabia desse acidente. É, na Ponte Alta ali. Na Ponte Alta. Então eu fiquei cinco dias sem beber água, sem comer, sem nada. Se eu podia morrer, se eu me afogasse com a saliva. Com o guspe, com o nódico. Olha só. Mas não aconteceu. Eu não sou louco. Entendeu? Sem beber nada, então. Na hora que foram me operar a corda vocal, aí me disseram assim, me disse, um cidadão que era o médico. Um cidadão com bastante idade. Ele e uma senhora também. Até japonesa é ela. Aí disse assim, diz, olha aqui, Gaúcho. Tua voz é universal. Cuida dela que tu vai cantar a mesma coisa que tu cantava com a primeira. Que isso é dificílimo. Porque ela desbria, ela brandeia e tu não a segura. Mas tua voz é universal. Então daqui a pouco nós vamos ver aqui um santuário de chucro em som maior. Eu quero ver. Quero ver se a voz do Tio Nanato é universal mesmo. Vamos trazer mais uma marca agora? Esse é do Disco Novo. Essa que vem agora. Qual é o nome da marca? Disco Novo. Então agora nós vamos cantar João Mataburro, né? João Mataburro. E existe esse homem aí ou é criação toda? Não, não, não. Ele existe ainda. Opa, da onde? É Mataburro, aqueles camaradas que eram ginetes, daqueles que gostavam de judiar dos bichos, né? Opa. É, tinha, né? Tinha e ainda tem até hoje. Gente ruim tem por toda parte. Então chamasse João Mataburro. Ou também por uma porteira deitada, sabe qual é que é a porteira deitada? Que pro burro não passa. É, Mataburro também, Mataburro. Me chamo João Mataburro, Cria do João Maragat, nasci na costa do mato, no peral do Irapuá, pra mim poder me criar. O que zero é ter simpatia, mamava leite de égua, mesmo assim eu não crescia. E quem te abertor de hoje? Gente meio bicho, relixo, que nem fui um do bando me agrado com bicho. Numa sexta-feira santa, primeiro cantar do galo. Diabo virou num cavalo, relixou pro Mataburro. Nas orelhas levou o murro, caiu tonto, desgraçado. O capeta cochilou, se acordou, tava encilhado. Eu mamei leite de égua, por isso sou diferente. Tenho um jeitão de cavalo, mas meu espírito é de gente. Me enfurquilhei, me tinha ódio, dei lepão pela cabeça. Nem que teu couro apodreça, eu não caio do teu lombo. O dia que eu levo um tombo, vai ser do lombo da morte. Por estar belo e cansado, talvez por falta de sorte. Depois do serviço pronto, eu agradeço os espíritos. Amanheço em roda de fogo, tomando um mate solito. Quando o bicho é do outro mundo, o Mataburro é marvado. É sombrito, tapeado, e a cispora bem achada. E a xixi dando dentada, mordendo o osso do peito. Mango, papada, betouro, pra surra torto e direito. Atiro as ponta pra trás, um velho lenço encanado. Vou bailar com o chinare do diabo, pós encilhado. É bem assim que é um Mataburro, por incrível que pareça. É bem assim que é um Mataburro, por incrível que pareça. Em olho na cabeça, por isso não perco tino. Sangue tebu, grite atino, um legendário charrua. Um dia eu paro no tempo, mas o tempo continua. Um dia eu paro no tempo, mas o tempo continua. Não quero caixão nem vela, pra fazer meu final. Quero uma China chorando, pomeando pra este animal. Quero uma China chorando, pomeando pra este animal. Heranças do Sul Louco de Especial com o Tio Nanato. A legenda. Por falar em legenda, tem uns quera aí que viram legenda do dia pra noite. No Tietube. Com vocês, o nosso quadro aí, onde a gauchada aparece na TV. Tietube com vocês. Dá uma olhada aí, meu parceiro. Vou dar uma volta no Rio Grande, depois de eu gravar um CD. Eu nasci pra ser um pião distância, e pião distância de morrer. Sempre aguento o repuxo. E eu sou o primeiro gaúcho, que fui na festa do apê. Viajei pro Rio de Janeiro, com a gana de conhecer. Lá me encontrei com um latino, numa rua sem querer. Viu que eu era do Rio Grande, foi me chamando de quê. Tomei umas doses duplas e cheirei uns pós sem saber. E se ele chega aí, pode entrar que tu vai ver. As mulheres ninguém é doido e tem sobrando pra escolher. E essa filé é de primeira, depois condena, condena, na festa do meu amigo. Mas viu só, né, tio Nanato? E tu achou que tu fazia umas proezas de vez em quando. Essa indiada aí faz umas proezas brutas também, tio. Filmam tudo e botam na internet. Acham bonito ainda. Manda pra cá, manda teu vídeo pra cá, que a gente passa aqui. No Heranças do Sul, no nosso Tietube. Tio Nanato, eu quero ouvir o Santuário de Chucro. Quero oferecer pra Flávia Nogueira, lá minha esposa, que é apaixonada por essa música. Ela disse que nos bailes gaúchos, a música mais bonita que toca num bailes gaúchos é a tua música. Santuário de Chucro, que é uma legenda, chucra, né, tio? Pode ser agora? Pode. Então vamos se atracar. Só o maior, né, tu não me pega desprevenido. Tio Nanato, eu quero ouvir o Santuário de Chucro. Tio Nanato, eu quero ouvir o Santuário de Chucro. A senhora tocou essa música. Assim, em torcendo, eu quero ouvir o Santuário de Chucro. É queixo sem glas, que é um contrapasso. Desquito a Uma tarde de moro maço Cuxei na areia de seguro Dei o alto de tino no braço Vou empurrando as paletas Retorando o espinhaço Seu único Vinha da você e meu sangue Dá uma cor que tá pro velho E só me lembro na almoça É quando os olhos da lua Vem me vandear nesse rancho Na cordona de uma asfala Numa valer eu remancho Raiz de centeno do qual No tronco de minha rancho No lombo do velho chuchu Que com capricho me esguechou É nesse seu grito E já pra vocês me usa Dá uma cor que tá pro velho Saia e eu me rima Mas não sai A meia noite uma polica Mas dei-me pro arremate Pra ver quem gosta de quem O arço faz o combate Depois vou lá pra cozinha Pra descansar o arcate Comer o feijão vestido Que rudo chuchu Que rudo chuchu E na pele Ele é seu grito E já Você me usa Dá uma cor que tá pro velho Saia e deriva Da almoça Heranças do sul com tio Nanato A gente vai pra um rápido intervalo E voltamos daqui um pouquinho Já com o mate velho virado Já água quentita É daqui um pouquinho meu parceiro Até mais Pra melodia da história Sua